Música Sr. Francisco, o que o senhor conquistou através dos ensinamentos do Ministério de Mudança de Vida? No ensinamento do Ministério de Mudança de Vida, nos 52 dias, eu puse no meu propósito, né? E eu conquistei, eu queria um carro, peguei e falei, eu sonhei esse carro. Aí eu fui lá na agência e escolhi, falei, não, vou pegar esse carro aqui e estou com ele, né? Zero quilômetro. Vale a pena projetar, vale a pena colocar no projeto, né? O sonho do senhor era ter um carro zero, o senhor vai para São Paulo de ônibus, vem em São José do Rio de Janeiro de ônibus, hoje com o seu carro zero, vale a pena pagar o preço, Sr. Francisco? É, vale a pena, né? A estância é longe, mas o preço que a gente paga, a gente tem retorno em volta, né? Tem retorno, né? Nele. Então, tudo que você faz na fé e busca na perseverança, então você recebe. O que o Ministério de Mudança de Vida representa na vida do senhor? Ah, o Ministério, para mim, é uma família, né? Para mim, é minha família. Porque, não sei ficar sem. Quando eu não estou aqui, não estou em São Paulo, eu estou e venho aqui para Rio Preto, né? Porque não tem como ficar longe. Então, para mim, é tudo. Falar que é minha família. É uma família para mim. Feliz e abençoado? Muito abençoado.